O William Forsyth é hoje um dos mais inventivos e um dos mais importantes coreógrafos em atuação no mundo. Entre 1984 e 2004, ou seja, durante 20 anos, ele foi o diretor do balé de Frankfurt, que é um dos principais balés também em atuação na Europa. E na década de 90, bem no inicio da década de 90, ele recebe um convite para fazer uma intervenção fora do palco, ou seja, para levar um pouco essa percepção do corpo para além do palco. E aí que ele começa a produzir isso que é conhecido como, e aqui ele dá o nome, de objetos coreográficos. O grande lance dos objetos coreográficos é que eles são espécies de motores, espécies de incentivos para que o público perceba melhor o seu próprio corpo. Então, ou seja, a ideia é que ele seja uma espécie de convite para o movimento, não necessariamente para uma dança, mas principalmente para o movimento, para colocar o corpo em movimento, para sentir esse movimento do corpo, para que o espectador tenha consciência do seu movimento, consciência do seu próprio corpo e das possibilidades do corpo. E em muitos casos, alguns desses objetos coreográficos, eles levam um convite para a dança, como por exemplo, nesse trabalho em que nós estamos, que foi feito especialmente para o Sesc Pompeia, e que se chama Unsustainables São Paulo, em que o espectador recebe fones no ouvido, e aí, a partir de orientações, ele coloca o seu corpo em movimento numa espécie de dança. Os objetos coreográficos não existem se não houver ativação do espectador. Eles estão sempre em diálogo com o espectador. Eles sempre estão convocando esse espectador, o público, a se movimentar, a colocar esse seu corpo em movimento. Então, não é uma obra que existe por si só. Não é um objeto que a gente simplesmente olhe e contemple. Não, a ideia não é essa. A ideia é justamente levar ao movimento. As obras foram todas, mesmo as que já haviam sido realizadas, elas foram todas pensadas ou repensadas, especialmente para esse espaço do Sesc Pompeia. E a ideia do William Forsyth sempre foi intervir o menos possível na arquitetura da Alina Bobardi. Ou seja, a ideia era justamente trabalhar com o espaço já existente, interferindo o menos possível, interferindo no sentido de que ele não queria erguer paredes, onde tinha. Então, no máximo, claro, colocar esses painéis, ou levanta. Repara que na parte dos vídeos, o próprio vídeo se torna uma obra. A própria parede onde o vídeo é exibido, ela em si já se torna um grande objeto. Então, a ideia era sempre trabalhar a partir do espaço, em diálogo com o espaço, aproveitando a própria arquitetura da Alina Bobardi. No hall do teatro, tem o Cidade de Abstratos, em que ele capta qualquer movimento ali em frente às câmeras, ele capta esse movimento do espectador, e ele distorce a figura do espectador e faz com que aquela imagem dance. Depois, a obra que é conhecida como a obra dos pêndulos, que é Nowhere and Everywhere at the Same Time. E ali é interessante que esse movimento dos pêndulos, que se dá por um mecanismo, é um movimento que também a gente não prevê, porque o mecanismo faz com que os pêndulos se movimentem, mas eles vão se movimentar de uma maneira imprevista. E a ideia é entrar naquela área tentando não tocar nos pêndulos. Ou seja, se cria uma espécie de padedê entre os pêndulos e o espectador. E numa dança não programada, porque ele tem que desviar. Atrás tem o suspense, que é outro vídeo do Forsyth, que também mostrando esse trabalho do corpo, ele sendo suspenso por cordas, mostrando essa resistência ao seu próprio peso. E aí, por fim, nós temos as instruções, que estão naquele último prédio lá do Sesc, que estão presas lá, e que são instruções, como a da entrada, do tapete de entrada, que é o entre com vontade. Elas também falam para o espectador se colocar em ação. Então, olhe para cima, pergunte por quê, à mercê do quê, etc. E aí, por favor. E aí, por favor.